Na próxima sexta-feira, às 19h, a TV Alerj tem um convite imperdível para você. Direto da Sala Cecília Meireles, o duo formado por Lívia Nestrovski e Fred Ferreira apresentam o espetáculo Na Beira do Mundo. No programa, canções de Chico Buarque, Milton Nascimento, Guinga e muito mais. Esse é apenas o início de uma parceria que vai levar até você música de qualidade. Assista no canal 12 da NET 10.2 UHF pelo YouTube.